No bloco anterior, nós falamos de famílias ali do bairro Santa Rita que receberam notificação para deixar uma área da prefeitura. Eu conversei, inclusive, com o procurador jurídico do município, o doutor Luiz Henrique Gusmão, que falou sobre esta situação e também de um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, que visa o aluguel social aqui em Três Lagoas para atender justamente famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel. Acompanhe a entrevista. O município solicitou a suspensão da diligência de reintegração de posse, porque o município, neste exato momento, está encaminhando um projeto de lei para a Câmara Municipal que trata do pagamento de um aluguel social para assistir famílias em condição de vulnerabilidade e que essa família que está lá no local tenha esse perfil. E também porque, no momento da reintegração de posse, nós não tínhamos disponibilidade de assistente social para acompanhar os menores. Então, foi feito o pedido nesse sentido. Quantas famílias são? Eu não tenho conhecimento. Para mim, era uma família apenas que estava no local. Inclusive, quero deixar registrado que já foi suspensa há 90 dias atrás essa reintegração numa composição com o advogado da parte, para que ele pudesse retirar todos os bens, porque lá tinham câmaras frias, tinha geração de energia fotovoltaica, que ele pudesse retirar e sair espontaneamente. E isso foi objeto de acordo dentro do processo que a juíza também determinou a suspensão. Esse é um processo que já tramita há bastante tempo, não é de agora, doutor? Não, o processo foi proposto em 2015, não era nem a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. O processo tramitou no curso natural dele. As partes tiveram todas as oportunidades de apresentarem os recursos, teve ampla defesa. A juíza, inclusive, recentemente, acho que semana passada, o advogado da parte interessada requereu, neste processo, a suspensão por conta de um voto favorável numa ação recisória. Mas a juíza não acolheu o pedido. Então, o que estava sendo feito era o cumprimento de uma ordem judicial da qual a família que estava no local não está sendo surpreendida. Isso já vem sendo discutido há muito tempo, inclusive as diligências de reintegração de posse. Por se tratar de uma área pública, não dá direito a uso capião, né? Não, de forma alguma. Não tem direito a uso capião, a área de uso comum, isso é importante deixar bem claro para a sociedade, para a população. A ocupação de áreas públicas, ela é irregular, é até crime, tá? E o município age no sentido de resguardar o interesse da coletividade quando ingressa com essas ações. Agora, tem muitas situações, muito se fala que ali, várias casas, enfim, vários imóveis foram construídos em cima dessa galeria. Não, nesse local só tinha uma casa que já foi removida e agora essa segunda. E é importante você tocar nesse assunto, porque ali embaixo tem uma galeria, se não embaixo da casa, nas proximidades, que pode a qualquer momento acarretar um acidente. A responsabilidade passa a ser do município porque autorizou a manutenção dessas famílias lá. Então, se vier a acontecer alguma coisa, a responsabilidade também é do município. Então, o município está agindo para evitar prejuízo a essas famílias, porque uma galeria pode desmoronar, dependendo da quantidade de chuva, de alguma infiltração que tenha no local, ou de alguma inconsistência que tenha acontecido na obra em razão da própria construção em cima. Então, o município está agindo de forma, inclusive, a preservar essas famílias. Agora, é importante o senhor tocar nesse assunto da questão de uso capião, porque a gente vê muito isso, as pessoas ocupando áreas públicas, o que não dá direito a uso capião, mas tem essa questão social, por isso que esse projeto de lei já foi até enviado para a Câmara para verificar a situação das famílias que precisam. Essa é a finalidade, essa é a intenção do Executivo, do Prefeito Ângelo Guerreiro, de dar um período de assistência para que essas famílias possam, durante esse tempo em que vão receber o aluguel, encontraram um local para poder se hospedarem, para poder se estabelecerem. Você sabe qual é o valor desse aluguel e por quanto tempo? Não, Ana, eu não me recordo agora, eu não lembro nem se é variável, mas assim, eu não me recordo. O projeto de lei, inclusive, foi protocolado hoje, foi submetido à assessoria jurídica, mas as informações são muitas, eu realmente não me lembro o valor do aluguel. Me parece que o prazo são de seis meses, até seis meses. E tem muitas áreas ocupadas do município? As áreas que foram ocupadas, que estão sendo comunicadas, a assessoria jurídica toma as medidas judiciais para reintegrar essa área em favor da coletividade do município de Tras Lagoas. Então, assim, todas as que foram comunicadas têm ações judiciais em curso. São muitas? Não, hoje não tem muitas mais, não. Algumas lá do Cinturão Viete que estão suspensas por causa da ação civil pública, da liquidação dessa ação civil pública, e outras também que, eventualmente, as pessoas ocupam aí, mas não são muitas ações dessa natureza, não. Obrigada, doutor. À disposição.